Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito ainda, te convido a se inscrever, a deixar o like. Hoje eu vim fazer mais uma aberturinha de caixa pra vocês, tá bom? Essas laranjinhas aqui, ó, é do Espaço Digital, tá? Se você ainda não tem hábito de comprar no digital, vou deixar o link pra vocês do Cuponomia, que você pode comprar por lá. O Cuponomia, gente, é um site que dá cashback, tá? Não só da Natura, mas de outros sites também. Mas como, né, somos consultores, acaba comprando mais no digital da Natura, então vou deixar o Cuponomia, você cadastra lá. Cadastrando pelo meu link, você já ganha a promoção atual, é ganhar 5 reais. Então você já ganha 5 reais de cashback e aí você faz a compra por lá e ganha o valor retorno, tá? Agora está dando 4% a mais. Então além da sua comissão, você ainda ganha 4% a mais lá de cashback pra resgatar, tá bom? Então vamos lá, esse meu pedidinho, fiz um caiaque aéreo, o cliente quis, tá? Eu já tinha pronta entrega, então eu passei o meu pra ele e comprei outro pra pôr no lugar, tá bom? Não comprei muito porque eles não estão entrando com cupom, a Natura tirou uns cupons lá, então eu não estava compensando. A hora que tiver um preço bom eu vou comprar, porque eu estou vendo que está saindo legal, gente, caiaque aéreo. Esse aqui foi uma cliente que encomendou esse protetor clareador comigo, tá? Com o desconto. E acabei pegando esses refizinhos, tá? O refil lá do caiaquinho que eu estava sem. O precinho estava legal, então eu peguei pra ter aqui a pronta entrega. E esse grandão aqui, gente, já é do espaço consultoria, tá bom? Já liberou pra nós resgate de pontos, eu acho que esses pontos eram do... Ai, gente, lembra o Natal? Perfume? Não sei, mas eu fiz o resgate ponto, então vamos lá. Peguei sacola, tá? Naqueles pontos normais que a gente ganha de apoio. Veio sacola pra mim do biografia. Pedi daí, gente, dois crisca-sonhos, tá? Dois crisca-sonhos. Pedi um protetor solar porque eu gosto de usar e eu tô sem. Aqui, ó, mais biografia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lembrando que a promoção era comprando dois em dois, dava um desconto. Eu até fiz mais, gente, pedido do biografia, tá? E talvez eu peça mais hoje também. Daí eu nem vou trazer aqui pra vocês. Eu posto lá daí no Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, tá? Arroba consultora.julianecarvalho Eu até ia pegar mais perfume, tá, gente? Mas questão da pontuação, o que tava entrando lá era o sabonete macadâmia. E compensando em dinheiro, compensava pegar o sabonete, tá? Eu só não peguei tudo em sabonete porque eu tenho ainda pronta entrega alguns sabonetes. Então, eu peguei só, acho que sete. Deixa eu ver. Um, deixa eu contar o perfume primeiro pra mim conferir. Oito, nove, dez, né? Onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, um, vinte, dois, vinte, quatro. Então, vinte e quatro biografias, sacolas, tá? Ó, veio a amostra pra mim do Lumina. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete sabonetes macadâmia. A validade deles, lógico, vai estar ótima, né? Porque é um perfume que é uma fragrância que sai muito. Deixa eu ver a validade. 2025? Acho que é 2025. Tá? Então, é validade bem longa. É uma da fragrância que mais sai. Então, achei muito feliz. Fiquei muito feliz quando ele entrou lá no resgate de pontos, tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!